Quer saber como treinar a sua equipe no FM 2021? Ou 20, ou 19, ou 18, ou 17, enfim. Vem comigo, eu quero te passar algumas dicas e tutoriais de como treinar a sua equipe o melhor possível dentro do seu save aí no seu jogo, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Léo Meidale, bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal, e vamos com mais um tutorial ou barra dica, né, de Football Manager 2021. Garanta agora o seu FM 2021, link na descrição. Microfones, fones de ouvido e muito mais, conheça a loja Red Discovery, link na descrição. Conheça o jogo Football Team, crie e evolua o seu jogador. Pois bem, já estou aqui na tela do computador e no menu de treino em relação ao FM 2021. Eu quero te explicar algumas coisas que você pode fazer pra melhorar aí o treinamento, o nível de treino da sua equipe, pra evitar lesões, pra evoluir, pra manter um nível de treinamento alto, né, um nível, uma qualidade de treino alta. Tudo isso você pode resolver aqui com técnicas específicas que eu vou te passar agora nesse vídeo. Tá bom? Então se acomoda aí, come alguma coisa, toma alguma coisa, presta bastante atenção, porque são muitas informações sequenciais e se você perder essa reta, pode deixar passar alguma coisa. Só que antes eu tenho que te falar algumas coisinhas. Dúvidas que podem ser bem recorrentes sobre essas dicas que eu vou passar no vídeo de hoje, no vídeo, nesse vídeo aqui. Léo, a minha versão, ela é mais antiga. Posso aplicar as mesmas coisas? Pode. O FM do 2021, que é essa versão que eu tenho aqui agora, que é a mais recente, ela recebeu diversas atualizações e melhorias também com relação à parte de treinamento. Você pode aplicar essas dicas que eu vou passar aqui agora, mesmo tendo a versão 17, 18, 19, ou então a 20, tá? Algumas nomenclaturas mudam, alguns recursos também mudam, mas o efeito será o mesmo se você aplicar do jeito que eu vou te falar aqui agora. Tá bom? Então, repetindo, não perca a sequência, não adianta esse vídeo mais pra frente, assiste, vai ser um pouco longo, vai, mas se você quer jogar direito em relação aos treinamentos, se você quer evitar lesões, se você quer realmente melhorar a sua equipe em vários aspectos, preste atenção nesse vídeo do começo ao fim, porque vai ser muito útil pra você em relação ao Football Manager, beleza? Bora começar então. Eu vou dividir em partes, né, referente a cada menu. Primeiro ponto muito importante, que é o mais crucial, eu diria, tá, sobre o seu nível de treinamento, né, sobre como é que você vai treinar a sua equipe, não tem a ver com a sessão de treino, tem a ver com a sessão ali de equipe técnica, ou seja, quem são os seus preparadores? Preparador físico, geral, goleiros, fisioterapeutas, tudo isso tem impacto direto na sua evolução e no melhor treinamento para a sua equipe, certo? Segundo ponto mais importante do que a sessão de treino. São dois pontos apenas, tá? Qual é o nível das suas condições para treino? Aqui com o Bolton a gente atingiu o nível de última geração. Então isso aqui faz com que a equipe treine melhor, evolua mais, faz com que os jogadores, né, treinem melhor, evolua mais, aprimorem qualidades que antes não conseguiriam, porque o nível de treino, a condição do treino é de última geração, equipamentos de última geração, campo de treino com gramado perfeito, com bastantes condições para ter um treinamento bom, previne lesão, previne muita coisa que pode complicar e atrapalhar a sua equipe. Ah, mas o meu time não tem um treinamento ali, um campo de treino, uma condição de treino de última geração. Não vai ter impacto? Vai dar ruim? Vai funcionar do mesmo jeito. Aqui você vai ter que ter alguns cuidados a mais em relação a como é que você vai colocar o seu treinamento mais intenso ou não. Agora sim, podemos começar a falar sobre o menu de treinamento. O que temos aqui? Um pequeno menuzinho falando sobre a satisfação no treinamento, no treino, né? Se alguém está chateado ou está feliz com relação ao treino, tá? Uma outra sessão falando o que seria indicado você treinar para enfrentar o próximo adversário. Está sendo indicado a gente trabalhar aqui, treinar, trabalho de equipe, livros ofensivos e escanteios defensivos. Livros, no caso, são faltas, tá? Faltas ofensivas ou então escanteios defensivos. Aqui é uma recomendação para você colocar dentro, colocar junto com o que você já pode treinar para o próximo jogo, tá? Também tem aqui o menuzinho falando sobre o desempenho nos treinos, quem está treinando melhor, com uma melhor classificação ou pior. Reparem que aqui no individual não tem ninguém com nota ruim, com nota baixa. Todos estão treinando muito bem. Quem tiver mal aqui, quem tiver bem, você não vai elogiar ou marcar por aqui. Você vai elogiar ou criticar um por um aqui individualmente, tá? Tudo isso a cada semana. Chegou sexta-feira, o jogo vai ser final de semana, treinou a semana inteira. Chegou sexta-feira, você vem aqui, vê quem está bem. Acima de 7 você elogia, abaixo de 6.8, abaixo de 7 você critica, tá? O treinamento que ele vai entender que ele está mal e vai procurar melhorar o nível de treinamento dele. Aí, logo abaixo do desempenho nos treinos, nós temos aqui os detalhes da sessão de treino, que mostra, né, num gráfico, o que você vem treinando com mais frequência na sua equipe. No meu caso, o que eu treino mais é a sessão técnica, foco também em treinamento mais geral. E aí, o que eu menos treinei junto com esses daqui foi preparação para jogo e parte física. Também temos aqui o menu falando sobre o departamento médico, que no caso mostra quem está mais propenso a se lesionar, ou porque está cansado do último jogo que fez, que foi muito recente, ou porque se lesionou, recuperou tem poucos dias. Tudo isso influencia se o cara tem mais chances de se machucar durante o treinamento ou não, tá? No caso aqui, o nosso, o Rayan, o Anthony, o Luca Conell, estão com risco muito elevado. Ou seja, se eles treinarem com muita intensidade, eles têm muita chance, né, de se lesionar. Bom, o Anthony está com o físico atualmente pelo cansaço. O coração dele está aqui em baixa, né, com risco de lesão geral. Muito alto porque ele está afadigado, ele está cansado. Porque ele jogou ontem aqui comigo. Não, aliás, ele jogou hoje, sábado. Ele vai ter a folga, a primeira folga do time vai ser amanhã aqui no game, domingo. Então ele está cansado. Aí, como é que eu mexi em relação a isso aqui? Para evitar que ele se machuque durante o treino, eu faço o quê? Eu venho aqui no descanso. Quem estiver com um nível muito baixo, que não é o caso dele ainda, muito fraco, ele está ali com fraca, não vai ter trabalho nenhum, não vai trabalhar em nada. Vai ficar sem trabalho de campo ou ginásio, vai ficar descansando 100%. Está com fraca, pode treinar ali em meia intensidade, sem problema algum. Está aqui, ó, em razoável, eu mantenho em meia intensidade. Agora, está ali boa. Eu posso manter ou em meia ou colocar para normal. Eu vou manter em meia porque, olha bem isso aqui, ó. Está evoluindo, está evoluindo, está evoluindo. Está evoluindo com 30 anos de idade, ó, está evoluindo. Todo mundo, até quem não joga com frequência, está evoluindo, está conseguindo manter a qualidade e está evoluindo o nível de treinamento. E por quê? Quem não joga, não se cansa ao nível de ficar com apenas boa. Porém, porém, eu disponibilizei o meu time reserva, tá? Que joga menos tempo, né? Que está menos tempo em campo, para jogar amistosos pelo meu time sub-23. E isso cansa. Então, eles jogam amistosos pelo sub-23 e logo se cansam durante o jogo amistoso. E alguns ficam cansados, então acabam ficando com meia intensidade. Então, só vão trabalhar com uma intensidade normal quando estiverem com condições excelentes para jogo. Aí, pode ficar normal e vai treinar com intensidade boa, sem risco algum de lesão. Até porque, quando está com o coraçãozinho ali no bom, apenas bom, ele pode estar com risco alto de se lesionar. Pode ter um risco alto, então um risco normal ali, né? De ter uma lesão. Então, elevado no caso, né? Porque ele está com ali a parte de cansaço, está boa e não excelente. Então, é bom você colocar aí meia intensidade, porque ele ainda está cansado. Ele só vai treinar com intensidade no normal, só quando estiver com ali, é excelente, né? No máximo. Aí, voltando aqui. É isso que eu observo em relação ao departamento médico. E aqui nós temos em cima um menuzinho, né? Mostrando a sessão da semana, de segunda a domingo. Ou o que você já treinou, ou o que você ainda vai treinar para aquela semana. Tá bom? Isso aqui vira toda segunda-feira. Agora sim começa a explicação de como é que eu treino a minha equipe de modo geral ali por semana. Vamos lá. No calendário. Reparem aqui na minha agenda, que eu tenho Manchester United pela Carabao em casa. E na sequência, na mesma semana, só que no sábado, de novo o Manchester United, de novo em casa, só que pela Premier League. Aí, voltando aqui em relação aos treinos. Recomendou o quê? Trabalho de equipe, livros ofensivos e cantos defensivos. Tá bom. Eu venho aqui no calendário e observo o seguinte. Domingo, que vai ser amanhã aqui no game, porque eu já enfrentei o Aston Villa, eu vou descansar a minha equipe. Como na Taça Carabao, isso no meu caso, eu não tenho a intenção mais de ficar avançando, e eu não quero cansar demais a minha equipe, eu quero focar na Premier League. A Carabao, eu vou ou com o time misto para o campo, ou com o time reserva. Tá? Você vai tomar uma goleada. Talvez sim, talvez não. Eu tenho um elenco bem bom até. Eu diria que pode fazer um trabalho muito bacana. Mas aí, eu tenho que fazer o quê? Vamos lá. Por que eu não quero avançar mais na Carabao? Eu não tenho mais aquela necessidade de ficar avançando nisso. Porque a gente já alcançou o que a diretoria expulava para a Taça Carabao, que era alcançar a quarta eliminatória. Chegamos na quarta eliminatória. Então, se a gente cair aqui, não tem porquê a direção achar ruim, eles vão ficar felizes até porque a gente alcançou a meta que seria, no mínimo, a quarta eliminatória. Se passarmos, melhor ainda. Mas se caímos aqui, tranquilo. Então, eu vou com o time misto ou reserva. Para que quando a gente enfrente de novo o United pela Premier League, o elenco principal, que é o que está mais cansado, teoricamente falando, vai estar descansado porque vão ficar uma semana sem jogar, sem entrar em campo. Só treinando e descansando. Então, vão estar com mais fôlego. Agora, como a equipe foi muito mal contra o Aston Villa, nós perdemos por 1x0 porque não conseguimos construir para fazer gol. O time não conseguiu ser bom do meio campo para frente. Eu posso fazer o seguinte, então. Eu venho aqui no treino. E, ao invés de dar descanso domingo, eu venho aqui, ao invés de recuperação, preparação para jogo, relatório do jogo. Para a gente estudar o que deu de errado na partida. Fazer uma análise do que aconteceu, como é que aconteceu no jogo anterior. Isso vai melhorar muita coisa em relação à equipe. Logo depois, descanso? Não. Não. Se a gente errou contra o Aston Villa alguma coisa, e foi, no caso, a criação, o meio campo, o time não conseguiu criar, errou muitos passos e finalizou muito, porém, errou muito o chute, errou porque o goleiro pegou. Então, a concretização que não foi boa. Então, eu faço o que? Técnico, concretização. Mas, Léo, está todo mundo cansado. Não é bom fazer isso. Deixa os caras descansarem. Por quê? Se estiverem muito cansados, eles já vão treinar aqui, no descanso, com meia intensidade. Só que, que rola uma coisa. Pode acontecer lesão? Pode. Mas, pode ser uma lesão pequena, uma coisa curta. E lembrando, quanto melhor for a sua academia de treinamento, as condições de dia de treino, e melhor forem os seus preparadores em relação a tudo, tanto fisioterapeuta, preparadores gerais, goleiro, físico e etc., menos chances de lesão você vai ter. Não seria melhor, então, eu focar num descanso um pouco maior? Tudo bem. Mas, não tire o relatório e a concretização, já que foram os principais erros. Você faz o quê? Quem não estiver bem, quem estiver muito cansado, pode ser de amarelo para baixo, você faz isso aqui. Marca quem está de amarelo para baixo. Sem problema, tá? Até o Fagueira aqui que não está bem, ó. Quem mais? O Luca Connell. E só marca eles e dá o descanso de um dia, ó. Treino, descanso, um dia. Que aí, eles não vão participar dessa sessão de treinamento aqui. Mas, Léo, foram eles que erraram. Eles não vão trabalhar esse erro deles? É aí que entra o grande problema. Já que foram eles que erraram, eu quero que eles treinem isso. Então, amigão, você tem que sim correr o risco. Chama de volta e corre o risco. Já que eles estão mais cansados, eles já vão treinar com uma intensidade menor, por estarem cansados. Então, vale a pena. Tá bom? O que reduz o risco de lesão. Ah, e já que nós vimos o que deu errado contra o Aston Villa, e vamos tentar corrigir pós o jogo, sem dar folga pra ninguém, porque foram erros que são importantes, e eu vou enfrentar o Manchester United com o time B, com o time reserva, então, eu foquei no treinamento que favorecesse não precisar descansar a minha equipe. Então, aqui eu foquei no quê? Defesa. Por que defesa? É em casa e tal, ataca. Eu vou atacar. Mas eu quero corrigir problemas defensivos, de modo geral, e quero trabalhar a minha organização defensiva. Como é que o time vai se comportar quando se defende, quando está sem a bola? Onde que vão ficar? Como é que vão se mexer? Tudo isso tem a ver com a organização defensiva. De um treinamento geral, defesa, é pra melhorar atributos, intensidade, marcação. É isso, eu trabalho por atributos defensivos, tá? E a organização defensiva é como que eles vão se comportar no campo quando estão se defendendo. Então, uma coisa complementa a outra, entendeu? Por isso que eu primeiro trabalho o treino geral, pra focar em melhorar atributos, então melhorar alguns entendimentos, e depois eu trabalho em como organizar a equipe. Entendeu? Por último, livres ofensivos. Por que livres ofensivos, Léo? Porque aqui, ó, foi recomendado. Certo? No dia seguinte, terça-feira, véspera do jogo, vou dar descanso? Não. Porque é o time reserva ou misto que vai entrar no jogo contra o Manchester United. Eles já treinam com meia intensidade, a maioria deles. Aí eu faço o que aqui? Aqui, ó. Cantos ofensivos. Por quê? Porque também me pediu lá na visão geral. Trabalho de equipe por quê? Porque também me pediu lá na visão geral em relação ao treinamento. E sempre tem que ter a antevisão do jogo. Pra quê? A antevisão, a gente vai estudar o adversário. Pra que o seu time aprimore como que vai enfrentar o seu próximo adversário. Certo? Trabalho de equipe também é uma preparação. Por que treinar trabalho de equipe? Pra melhorar a nossa compreensão tática, o nosso entendimento como equipe, pra tentar surpreender ali com um trabalho de equipe, né? Com uma boa coesão, digamos assim, com uma boa coesão, digamos assim, a equipe do Manchester United. Aí, passou ali o jogo. Deu errado. A gente perdeu o jogo muito feiosamente. Cometemos erros absurdos. Caramba, o que a gente pode fazer, cara? Cometemos erros, né? O que eu posso fazer com relação a isso? Mantenho a recuperação. Apesar de estar com o time principal descansado. Porque aqui a gente vai pegar, no caso, o United com o elenco principal. Porque aqui foi com o elenco reserva. Então, ainda assim, eu vou trabalhar a recuperação. É um fatorinho importante. E aqui, ó, em descanso, eu faço o quê? Relatório. Pra estudar os erros que aconteceram pra esse jogo aqui. E aí, o que deu de errado contra o Manchester United, eu faço o quê? Eu vim aqui e boto, por exemplo, a minha defesa errou posicionamento. Erraram demais isso. Opa! Tático. De novo, se precisar. Defender sem a bola. Tipo, deixaram o atacante solto, deixaram a marcação errada. Isso é a organização defensiva. Então, treina isso. Pra evitar deixar buracos ou espaço. Treine a organização defensiva da sua equipe. Se estiverem se posicionando, se colocando errado no campo. Se precipitando, largando o jogador sozinho. Tudo isso é como o time vai estar se organizando defensivamente. Então, trabalha se for o caso. Tá? Se eu treino os leves, que não cansam tanto. Tá vendo aqui? Olha só. Não cansam tanto. Dá pra você treinar. Bom? E aí, pra partida, eu foquei em preparação também. Nenhum treinamento aqui tem sido... Vai ser no caso geral, ou de ataque, ou defesa não. Vai ser treinamento pra trabalhar pra como o time vai enfrentar de novo o Manchester United, né? Eu quero trabalhar de novo. Trabalho de equipe. Formato defensivo pro time errar menos. Caso tenha sido erro a defesa aqui. Ou então, pra tentar surpreender eles, eu foco no quê? Movimentação ofensiva. Ou se eu quiser tirar um diazinho de descanso, um horáriozinho de descanso, que pode ser muito bom. Eu venho aqui e dou descanso pra esse momento aqui do treino. Perfeito. Um bom descanso antes de estudarmos ali a antevisão do jogo. O trabalho de equipe vai ser a primeira sessão de treino. A gente descansa pra poder recuperar mais o fôlego. E aí, estuda como que vai estar jogando ali e tal o Manchester United pro próximo jogo. E é basicamente isso. A gente vai trabalhar e evoluir, tentar melhorar a familiarização tática, coesão da equipe, enfim. É isso. É um trabalho coletivo pra poder estudar o próximo adversário. Feito isso, já montamos uma sessão de treino. Ah, mas o Aleu, o meu time só tem time A. Eu não posso poupar. Tenho que jogar os três jogos consecutivos com a mesma equipe. O que eu faço? Amigo, o que eu posso te dizer é... Senta e chora. Você vai ter que fazer o quê? Depois do Aston Villa. Recuperação. Descanso. Não vou trocar, porque isso aqui é o que eu vou fazer pra pegar o Manchester United agora, tá? Recuperação. Descanso. Depois do Aston Villa, aqui, o exemplo. Semana pra pegarmos o Manchester United. Treina somente o que recomendou aqui, ó. Como isso? Ao invés de defesa ou, então, organização, você vai colocar, ó, bola parada ali. Bota livre, ofensivo, cantos de defensivos, descanso. E aqui, trabalho de equipe, descanso, antevisão do jogo. Coloca só o que recomendaram aqui. Aí, opa, de novo tem Manchester. Caramba, logo na sequência, o que eu faço? Vai ter que esperar passar a partida contra o Manchester que você já marcou na semana, pra ver se vão mudar alguma indicação aqui. Caso mudem, também, só trabalha o que tiver aqui. No máximo, três sessões ali, né? Três sessões de treinos durante os dias a gente para o próximo jogo, tá bom? Se, no caso, fosse pra fazer a mesma coisa que tá aqui, repete. Ou então, ou então, o que você errou aqui contra o Manchester United, já que é o mesmo adversário, você faz uma recuperação, faz um relatório e descansa. E aí, ó, pré-partida, foca no treinamento, e você ou melhore o seu trabalho de equipe, ou suas questões defensivas, se foi o que você mais errou no jogo anterior, ou então ofensiva, se foi o que você mais errou no jogo anterior. Então, o time trabalhe e tente evoluir isso. Aí você descansa, mais uma vez, e mete de novo ali a antevisão de jogo, tá bom? Agora, semana inteira livre, pegaremos o Liverpool. Caramba, fora de casa. Jogo difícil, né? Vamos lá. Aqui vem outras questões também importantes com relação a como você vai treinar a sua equipe. Isso aqui é o que o meu auxiliar, na verdade, o meu auxiliar, olha só. Ele recomendou estilo tático tic-tac, é pra pegarmos o Liverpool. Pra que aí você pensa? Porra, é o Liverpool. Melhor elenco de clubes, enfim, na Inglaterra. Vai ser no estádio deles. Lotado. Premier League. Foram campeões na última temporada. Eu vou colocar a minha equipe pra jogar essa partida. Eu vou treinar tic-tac? Foi mal, mas eu não. Aí eu faço o quê? Quero focar na minha defesa. Ah, mas Léo, sua defesa foi bem contra o United. Pra que treinar a sua defesa? Enfim, eu vou focar naquilo que não estiver bem. Digamos que a minha defesa foi a pior coisa ali contra o Manchester United as duas vezes, ou então no último jogo. Foi a pior aqui. Vai ser a semana inteira focada no treinamento, naquilo que foi ruim contra a equipe, que também é muito grande. Entendeu? Focado naquilo que foi ruim no último jogo, para melhorar para o próximo jogo. Sendo a equipe diferente ou a mesma equipe. Foque sempre em melhorar nos treinamentos, em treinar aquilo que deu errado no seu jogo anterior. Aquele treino. Bom? No que o seu time não está desempenhando bem. Então, digamos que contra o Manchester United, de novo, né? A nossa defesa foi o que mais errou. Eu só vou colocar aqui, ó, defensivo e acabou? Não. Como é que você montou a sua tática defensivamente? Opa, vamos lá. Tática. Em transição. Contra a pressão. O famoso perde a bola e luta para poder recuperar na mesma hora, sem ter que reagrupar, voltar para poder remontar a tática. Recuperou a bola? Contra-ataque. Aí, aqui, ó. Sem bola. Linha de pressão e defensiva. Normal. Largura defensiva. Normal. Eu trabalho com linha de impedimento. Certo? E você melhora muito quando você treina, né? A organização defensiva. Porque você vai trazer mais coesão, mais qualidade para a sua defesa. Como é que eles vão estar se comportando taticamente? Então, eles vão, logicamente, estudar mais as questões ali de linha de impedimento. Como é que eles vão estar se movendo na linha de impedimento. Também jogam com marcação apertada. Pressão extremamente mais urgente. E você tem posição curta do goleiro adversário. Então, já que eu montei a minha tática assim, quando está se defendendo, eu venho aqui, treino, volto lá. E aqui eu vejo. Opa, peraí, ó. Já vi um negócio aqui errado, né? Defender com pressão, sem pressão. A gente trabalha como? Com pressão ou sem? Com pressão, né? Então, eu vou inverter. E aqui, antes de tudo, eu posso trabalhar o quê? Vamos botar aqui um teste. Vamos procurar alguma coisa que pode ser útil para a gente poder colocar ali, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Defender sem pressão. Eu posso ir lá e colocar, ó. Transição, pressionar. Que é o que a gente mais tem focado. Né? Aqui, ó. Na nossa tática. Em transição, ó. Pressionar. Pressão. Isso aqui é muito importante. Isso aqui tem a ver com a nossa parte defensiva. Aí você volta lá. Treino. Calendário. Passou. Altera-se mais alguma coisa aqui? Teoricamente, não. Defender bolas rasteiras, aéreas. Defender com pressão. Defender em largura, que pode ser bom. E depois disso, de novo, organização defensiva. Para poder, para ver como é que o time vai se comportar, como é que vão se organizar defensivamente. Bom? E depois, defender pelo ataque, que é justamente o quê? Olha só. Uma sessão focada em defender sem posse de bola, com foco particular nos atacantes. Ou seja, não está aqui, ó. Vamos lá. Tática. Ó. Transição. Contra-pressão. Não está aqui, ó. Defesa. É... Contra-se mais. Está sem a bola. Pressionar o goleiro para evitar que ele reposicione a bola curta. Então, não tem aqui pressão extremamente urgente? Marcação apertada para todo mundo marcado de modo geral em relação à tática? Eu quero que todo mundo marque, né? Então, ó. É aquilo que eu deixei lá no treino. Também faz ali um defender pelo ataque, que eu quero que os meus atacantes, extremos, enfim, também melhorem o seu nível de pressão, marcação, desarme e por aí vai. Bom? Mas aí, Léo, então eu vou agora deixar descanso aqui embaixo, não preciso colocar mais nada? Pode trabalhar assim. Primeira coisa que você pode mexer aqui. Isso aí é bem simples. Eu estou começando a colocar três sessões de treino sempre, tá? Porque a minha equipe usa um descanso, como vocês já viram, de meia intensidade. Só é normal quando está com o fôlego excelente. Com a condição física ali, né? Para poder jogar, para poder treinar, excelente. E é normal. O jogo recomenda que você coloque aqui, para algum, em alguns casos, dupla intensidade. Quando eu coloco em dupla intensidade, o tanto de lesões que eu tenho e lesões graves nos treinos, eu já perdi a conta. Então eu deixo como normal, quando estamos com o nosso fôlego ali, né? Excelente. E disso aqui, e de boa para baixo, meia. E quando está muito mal, eu nem treino. Aí, já que eu treino a maioria dos jogadores de modo normal, eu tenho a opção de colocar mais sessões de treino, desde que não excedam ali, deixando essa barrinha que fica aqui embaixo, vermelha ou então laranja. Pode ficar verde mais forte? Pode. O que não pode acontecer é, por exemplo, isso aqui. Laranja, entendeu? Dois treinos físicos, laranja, aí fica puxado, entendeu? Mas, por exemplo, físico, defesa e coesão ainda é verde. Por que a coesão aumenta a satisfação dos jogadores? Porque é um evento social ali, digamos, para poder aprimorar o trabalho de equipe, a coesão da equipe e a satisfação em relação ao treino, ao estarem jogando juntos, ao estarem sendo comandados por mim. É bom vocês treinarem coesão da equipe, como eu já falei, se eu não me engano, pelo menos uma vez por semana por causa disso. Não cansa tanto e é um evento social para você melhorar satisfação, coesão e trabalho de equipe. Tá bom? Já que não cansou tanto... Opa, aqui está bem leve, né? Léo, eu tenho jogadas com bola parada, mas eu não faço gols em bola parada. Me defendo bem, corto bolas altas de cabeça em faltas ou então escanteios, mas a minha bola parada ofensiva é muito fraca. É mesmo? Vamos lá, então. Por exemplo, bola parada, livros ofensivos e outros ofensivos. Fechou. Mas olha, o problema é que a minha distribuição não está boa. Estão errando muito isso. Tenta colocar uns que eu tenho na área, a bola fica mais curta, ou então toma a decisão errada, etc. Opa! Distribuição. Aonde que vão entregar as bolas? Fazer um tipo de jogada ensaiada, se vai funcionar uma jogada ensaiada ou não, tudo é como o seu time vai distribuir as bolas paradas. Entendeu? Recomendo trabalhar distribuição depois de treinar as bolas paradas. E é assim que eu vou treinar para pegarmos o Liverpool. Vai funcionar? Vamos ganhar? Vamos golear o Liverpool? Possivelmente não. Podemos perder o jogo, inclusive. Mas eu pelo menos coloquei o meu time para treinar aquilo que foi ruim contra o seu adversário anterior, para melhorar, para aprimorar, para evitar esses erros contra o próximo. E outra coisa, né? Pode também melhorar outras questões também, como bola parada, melhorar a coesão, o trabalho de equipe, entendeu? A transição, tudo isso. Sacou? Agora, depois que você enfrentou o Liverpool, você vai ter uma semana, você vai ter duas semanas de pausa, porque vai ter partida pelas seleções aqui. Você vai ter vários jogadores que serão convocados para outras, para as suas seleções. Então ninguém vai, porém vai ter a pausa do mesmo jeito, porque, né? Os clubes terão convocados e aí você vai ficar a semana inteira sem jogar. Você vai ficar com todo mundo no seu elenco para poder treinar apenas, né? É o que você faz? Você faz apenas o que o seu auxiliar técnico falou? Não. Você vai ver o que deu errado contra o Liverpool e vai treinar. Se você errou criação, se você foi mal tecnicamente, pode manter o que o seu auxiliar está falando aqui. Mantenha o treino técnico. Mas é que vem uma outra questão. É a semana inteira de descanso. Não vai ter jogo, certo? Mas o seu time que enfrentou o Liverpool está cansado. Eles querem descansar. Duas semaninhas de descanso seria ótimo, não é isso? Então, beleza. Para que os meus livres ofensivos, as minhas faltas ofensivas continuaram dando errado, eu vou treinar igual. Vamos lá. Isso é curricular. Coesão, livres, ofensivos, escanteios, ofensivos e, de novo, distribuição. A mesma coisa que você treinou antes do livro porque continua errando. O certo é parar de ficar errando. Ah, mas o que errou foi, por exemplo, bola parada defensiva. Tudo bem. Troca. Livre defensivo, canto defensivo e mantém distribuição. O ideal é que você sempre treine bola parada e coisas de extracurriculares como última sessão de treino. Tá? Priorize colocar a bola parada como a última sessão, como a terceira e última sessão de treino. Cansa menos e o seu time vai aprimorar as jogadas ensaiadas e por aí vai. Se não tiver como, como, por exemplo, aqui, ó, eu tive que focar em outras coisas, aí não precisa pôr, entendeu? Mas a terceira e última sessão é bom vocês trabalharem bola parada como prioridade, bom? Aí aqui nós temos o seguinte. Não vai ter jogo, não é? Vai ser só ritmo. Então o que você pode fazer aqui, ó? Extracurricular, atividade comunitária, para melhorar de forma de atributos de cada atleta. Trabalho de equipe, certo? E também a coesão da equipe. A coesão aqui aumenta muito mais. Porque foca na equipe. E aqui você trabalha com uma, ali ó, como tarefas de caridade, um centro comunitário, uma coisa de caridade, alguma ONG, você e os seus atletas apoiam. Isso aumenta, sim, o trabalho de equipe, como a gente vai estar se comportando no campo ou como jogador dentro e fora de campo também. E aí descansa geral depois, sem problema algum. Um domingão de descanso aqui, por exemplo. Tá ótimo. E aí vem a semana do jogo. Atletas convocados ou não? E aí? Vamos pegar o Leeds. Já trabalhamos o que deu errado na semana contra o Liverpool. Contra o Leeds. O que pode ser o Leeds agora? Ah, mas aí... Peraí, calma aí. Léo, mas peraí. Não tem vários convocados aqui? Esses convocados não vão treinar o que deu errado contra o Liverpool, né? É, não vão. Só que aí, amigão, você pode fazer o seguinte. Você pode focar no mesmo estilo de treino, até porque quem vai pra seleção só volta três dias antes ou dois dias antes, nunca volta pra pegar a sessão inteira em relação ao treino. Então isso aqui é mais focado pra quem continua na sua equipe. Então, você sim treina o que deu errado no último jogo. Agora, se não teve jogo, uma semana inteira sem jogos e você já treinou o que deu errado no último jogo, você vai observar a sua próxima equipe, que no caso o meu aqui é o Leeds. Como que joga o Leeds? Olha só a tática deles. O que eles mais usam é o 4-2-3-1. Laterais apenas apoiando. Extremos. Também apenas apoiando, aparentemente. Não sei qual é a função que eles fazem. Um atacante, ele é mais rápido. Como é que é esse atacante aqui? Ele é bem rápido, bem forte também, aparentemente. Muito bom de bola, não é mesmo? Beleza. Os extremos são rápidos? Nem tanto, esse aqui não é nem tanto. Esse aqui, ele é rápido? Como é que ele é? Também não é rápido, nem é bom ali de finta. Ambos são bons de finta, mas não são rápidos. Ok. O meio campista aqui de construção. Bom passo, ele é um pouco rápido. Ele é um cara que pode passar bem a bola ali no meio, distribuindo bem a bola. Volantes, são mais criativos ou mais defensivos? São mais criativos do que defensivos. Certo? E aí você vai olhando como é que está a outra equipe deles ali. Se eles tiverem uma equipe muito técnica, e aqui no caso é uma equipe muito técnica, vocês podem focar num treinamento equilibrado. Tá? Ó, descansou aqui? Aí vem físico, jogadores de campo, e deixa eu ver... Posso colocar aqui também, de novo, coesão. É importante ele treinar muita coesão, cara. Treino em coesão, porque, cara, isso aqui ajuda demais a equipe de modo geral, cara. Trabalho de equipe, evoluir. Jogadores, tá? Que não tem trabalho de equipe, não jogam direito quando é pra jogar pela equipe. Eles são mais individualistas. Por isso que todos os meus atletas hoje, no meu elenco, eles têm trabalho de equipe. Herreira, goleiro, o trabalho de equipe dele é 12. O Calegari lateral é 13. Os zagueiros, olha só, é 13. O Wesley é 18. O Rayan é 13. O Grich é 15. O Simons é 15. O Paquetá é 14. O Anthony, atacante, é 12. O Gomes é 12. E o Fagir é 12. Geralmente, os zagueiros e os meio-campistas têm mais trabalho de equipe do que os atacantes ou os extremos. Tem mais, tá? Só que eu optei por contratar atacantes e extremos também com trabalho de equipe, porque eu jogo com toque de bola. Tem que jogar pela equipe, senão a minha tática não funciona. Se não tiverem trabalho de equipe, se não jogarem pra equipe, pode dar muito errado. Beleza? Aí, voltando aqui em relação ao treinamento. Defesa, ataque, posse, tática, jogadores de campo, guarda-redes, global. Tá bom, não tá? Não. Você pode focar nisso aqui, ó. De novo. Bola parada. Se quiser, tá? Ah, treinei na outra semana aqui, ó. Foi defensivo. Tá bom, então. Pode botar. Livros ofensivos de novo. Perdão, livros ofensivos aqui. Cantos ofensivos aqui. E aqui, ó. Você descansa. Ou, se quiser melhorar de outra forma, você pode trabalhar numa questão técnica aqui, por exemplo. Pode trabalhar criação, mais concretização. Pode focar em uma coisa específica. Tática não trabalha a parte tática, tá? Por quê? Só treina tática. Atacar sem bola. Ou defender sem bola. Quando você estiver com todo mundo no seu elenco, já. Né? Quem foi pra seleção, já chegou. Ou então, se ninguém foi pra seleção, pode trabalhar aqui, ó. Pode até inverter uma coisa aqui, olha só. Fazer assim, ó. Posse e ataque combina mais do que tática e ataque. Tática e defesa combinam mais do que posse e defesa. Então, eu faço o quê aqui, ó? Organização ofensiva. E aqui, organização defensiva. Você vai invertendo. Você pode brincar com como você tá treinando a sua equipe, entendeu? Mas isso, tá? Se ninguém da sua equipe foi pra seleção ou se já voltou todo mundo. Porque trabalhar tática, sentar todo mundo no elenco, não vai funcionar. Vai ser uma coisa meio pacata, meio inerte. Não tem uso... Não dá pra você fazer legal isso, sacou? Não tem tanta eficácia. Porque falta gente no grupo, entendeu? Agora aqui, por favor, né? Descansa. Porque depois é o global que já cansa bastante. Tem a viagem que cansa também. Um pouquinho. E depois pra poder estudar o adversário com antevisão de jogo. O que eu queria falar pra vocês é isso. Tá? Deixei passar alguma coisa? Continua mais alguma dúvida com relação ao calendário? Comenta aqui embaixo que eu respondo vocês. Tá bom? Agora, dica bônus. Tá? Léo, reparei aqui, cara. E por exemplo... Vamos pegar aqui um exemplo. Ô, cadê o cara? Deixa eu ver aqui. Alguém que tinha tido um salto. Aqui, ó. Reparei, Léo, que o seu Calegari... Ele teve um salto muito alto em determinação e índice de trabalho. Por quê? Que teve esse salto tão grande assim? Reparem que o Calegari foi muito mal contra o Aston Villa. Nota 6,3. Isso aqui é muito baixo. O que eu fiz? Vim aqui nele. Interação. Aí vai ter aqui pra você aplicar uma multa. Se tiver aqui pra aplicar a multa, você aplica uma multa razoável. Pode dar só uma apreensão, se foi a primeira vez que ele atuou mal. Se ele for continuar atuando mal, e você puder continuar aplicando a multa, você vai aumentando de um por um até... Se ele for muito, mas continuar mal, você aplica uma multa de duas semanas de salário, que é o máximo. Tá? Se continuar indo mal, né? Na sequência, tá? Mas vai de um por um. Depois que você aplicou a multa, você volta lá de novo. Interação sobre avisar o jogador e critica o último jogo. Mas critica o que ele foi mal no jogo. Por exemplo, aqui. O Calegari aqui foi mal na marcação. Ele deixou muito espaço na marcação dele, em cima do extremo, da equipe do Aston Villa. Então eu critiquei o quê? Como que ele tava se defendendo. E não o passe, e não a criatividade. Eu critiquei como que ele tava defendendo. Entendeu? Ele compreendeu que ele errou nisso. Ele aceitou. E disse que iria trabalhar mais para melhorar e evitar aquele tipo de erro. Com isso, ele ganhou um ponto instantaneamente a mais em determinação e trabalho de equipe. Determinação, impacto em quê? Reflete a entrega de um jogador para alcançar o sucesso e fazer o melhor possível dentro e fora de campo. E por que índice de trabalho também aumenta junto? Porque reflete na vontade dos jogadores de trabalhar no máximo da sua capacidade, acima e para além do que envolve o seu dever à sua função. Ou seja, ele vai tentar melhorar ali no erro que ele cometeu antes, por exemplo. Entendeu? Então, determinação, índice de trabalho, tem impacto diretamente em como o cara se comporta no campo. Por isso que eles têm esse aumento. E não é só com o Caligari que aconteceu isso. Olha aqui, por exemplo. Vou até voltar por aqui para ser mais fácil. Eu também critiquei nesse jogo aqui o Kornel. Mas ele não teve salto. Isso aqui pode acontecer ou não, tá? Você pode ganhar um ponto instantaneamente ou até dois pontos em determinação ou índice de trabalho ou então nos dois, tá? Pode ser em um ou então em outro ou então nos dois. De um a dois pontos instantaneamente. Na mesma hora depois que você critica o cara. Criticou? Passa um diazinho e volta para olhar para ver se realmente aumentou. Também critiquei aqui esse tal de Mauro Montani, né? Que é um niúgem do jogo, tá? Veio para cá do Lanús, grande promessa. Ele tinha 12 de índice de trabalho, ganhou um ponto, foi para 13. Por quê? Porque eu critiquei ele. Critiquei aquilo que ele errou no jogo. Alguém mais melhorou? O Anthony, por exemplo. A mesma coisa. Índice de trabalho era 14. Foi para 15. O que mais que eu critiquei? O Fagir também. Era 14 de índice de trabalho. Foi para 15. Ele tinha ido mal num outro jogo também há um tempinho atrás. Eu fui lá e critiquei. Ele tinha determinação 15. Foi para 16. E o bom é que se mantém, tá? Mas lembrando, né? Tudo isso tem a ver com o seu nível de comissão técnica, fisioterapeuta. Se você é um técnico. Técnico. Caras, quando vocês criarem um técnico no jogo, priorizem isso daqui, ó. Sejam um técnico que trabalha com atributos em recursos humanos. Eu comecei no save do Bolton, não foi como pró-continental não, tá? Eu comecei como licença C-continental, não lembro. Eu acho que foi. E fui estudando para poder melhorar. Até porque o Bolton estava lá embaixo, eu só assumi para poder ir evoluindo. Conforme eu vou treinando, eu vou ganhando novos atributos, né? No caso aqui meu, melhorou treino tático, mental. Trabalho com jovens, que não era muito alto, tá? Aqui, eu não sou um cara que me adapto tanto, porém eu estou bem no Bolton. Conhecimento de jogadores, conhecimento de jogadores de camaradas jovens. Também melhorou a disciplina, que era baixo. Foi para 17, porque eu sou técnico que disciplina muito a equipe, né? Motivação 20. A minha motivação, se eu não me engano, era 13. Como eu sempre falo com os jogadores, como eu sempre tento motivar a equipe antes dos jogos, eu dou palestras motivacionais para o elenco. A minha motivação para o grupo, em relação a reuniões também que a gente faz aqui em dinâmica, né? Reunião da equipe e tal. Então, com isso, a minha motivação foi para 20. É o meu fator mais top de linha. Recursos humanos implica em como é que você vai, como é que o atleta vai reagir quando você fala com eles individualmente. Ou seja, se você tiver um recurso humano muito baixo e você critica o atleta, ele não vai se sentir bem, ele pode se sentir muito mal, mesmo você estando certo e ele estando errado. Porque você vai se comunicar errado com ele, ele vai te entender errado e vai dar errado a sua crítica, se ele jogou mal ou então o seu elogio até se ele jogou bem. Pode dar errado, porque você não se comunica bem individualmente com os seus atletas. Se você tiver uma boa gestão de recursos humanos, se você criticar o cara, ele estando mal, ele vai reagir bem, porque ele vai reconhecer que ele foi mal porque você soube se comunicar com ele. Agora é o seguinte, eu vou dividir esse vídeo aqui em partes, certo? Essa aqui é a parte 1, essa aqui é a primeira parte ainda, certo? E se você ainda não adquiriu o seu FM 2021, link aqui embaixo, na descrição. Loja FM Brasil, jogo original, ativa na sua conta Steam, tá? Aqui mesmo no Brasil, sem problema nenhum. Você vai receber atualizações normalmente, você vai jogar normalmente, pode jogar online com seus amigos normalmente, pela Steam mesmo, tá? Pode licenciar, enfim. Conheça aqui embaixo no link, loja FM Brasil, vale muito a pena. Corre lá e aproveite. E também conheça o Brasil Mundi App, que é um patch que coloca o Brasil muito real dentro do jogo, né? Copa do Brasil no formato real, estaduais no formato real, você pode controlar qualquer equipe no Brasil, e não só equipes que estão até ali a Série C, tá? Qualquer equipe vocês podem incomodar como técnico, isso é muito legal, cara. Adiciona a Série D, classificação para a Série D pelo Campeonato Estadual, enfim. Mas o Mundi App, ele é fantástico e te aumenta muito aquela imersão do game, tá? Então confere também embaixo no link da descrição o site dos caras. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like para dar aquela fortalecida nesse vídeo aí, para que esse vídeo vá para mais pessoas. Compartilha também esse vídeo para poder ajudar seus amigos no Jogo FM, para dar aquela forcinha aqui para o seu amigo, beleza? MV todos os dias, ao ouvir para a gente poder trocar ideia no chat e por aí vai, estou lá na Twitch, tá bom? Link aqui embaixo na descrição. Valeu, falou, estou ficando por aqui. Fui! 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 Fui!